Isso vai passar, eu creio que tudo vai ser diferente daqui pra frente E apesar dos apesais e dos incidentes, quem prometeu não mentir Quem prometeu não mentir, eu creio que a porta que estava fechando não vai mais fechar E quem estava indo embora, ia retornar e com certeza tu vai de volta pro lugar De volta pro lugar E a irmã não vai mais fechar